Música Esta é Aruba, uma ilha caribenha que conquista os seus visitantes Com belas praias de águas azul turquês e areias bem branquinhas Atividades empolgantes no mar e na terra Além de uma vida noturna de dar inveja a qualquer metrópole Sejam muito bem-vindos, ou como dizem aqui, bombini Começa agora mais um programa da TV Travel News Música Dizem que por aqui são 360 dias de sol ao ano E a hospitalidade dos nativos é um outro caso à parte Vamos conferir? Música Em Eagle Beach você encontra árvores de vidive São árvores retorcidas que crescem na direção do vento E compõem o cartão postal da cidade Eagle Beach também é o local ideal para a prática de jet ski Música Os apaixonados por esportes como surf, wentesurf ou kitesurf Irão encontrar um paraíso em Radicurari Beach Um antigo reduto de pescadores Essa praia hoje recebe grande parte dos eventos e torneios esportivos E os turistas que quiserem se aventurar nesses esportes Podem ficar tranquilos Pois aqui existem escolas com instrutores especializados e apaixonados pelo que fazem Farol Califórnia é um dos lugares que você não pode deixar de conhecer Ele foi construído em 1914 Dois anos após o naufrágio do U.S. Califórnia Para evitar que outros navios sofressem acidentes similares Daqui você tem uma visão panorâmica de toda a costa oeste E para os amantes de um belo pôr do sol Você pode desfrutar dessa maravilha durante um agradável jantar italiano Pois é, como dissemos no início do programa A Aruba vai muito além de praias fascinantes E quem não resiste a umas comprinhas Ficará feliz em saber que a Aruba também é um centro de compras Ainda que não seja um porto livre Suas taxas de impostos são tão baixas Que é possível encontrar perfumes, joias, equipamentos eletrônicos E muitos outros produtos por preços bem acessíveis Orendestad é a capital e a mais importante cidade de Aruba Localizada no sudeste da costa, perto do lado oeste da ilha É aqui que se encontra a maioria das lojas Em Orendestad é possível perceber a colonização holandesa Através da arquitetura e edifícios coloridos Mas a influência dos Países Baixos não vai além disso As placas de sinalização em inglês e a estrutura de hotéis e restaurante Lembram o estilo americano de turismo É um excelente lugar para fazer compras Durante o dia, todas as lojinhas no lugar ficam abertas Para que os turistas possam andar por aqui à procura de ofertas Mas é importante pesquisar Pois nem sempre o valor é vantajoso em relação à sua moeda local Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Futebol americano, campeões de laço e chefes de cozinha Sinta a verdadeira alma texana Aperte a cela e visite Fort Worth, Texas Acesse agora o site www.fortworth.com e explore a cidade dos cowboys Caribe, luz, cor e alegria Saia do lugar comum Vá para o Caribe Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias Caribe é só o ano todo É gente de todo mundo É música e dança Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso Caribe é com a Sanchat Sanchat Tour, você no Caribe Aqui, o exótico é algo cotidiano A inspiração aflora a emoção E a cada passo, há algo novo para se descobrir Esta é San Antônio Um lugar de arte, história, cultura e uma rica gastronomia Em San Antônio, pode-se encontrar lojas para todos os estilos Com a vantagem de ser livre de imposto Um destino cheio de aventuras Com vários parques, festivais e centros de lazer para toda a família Aqui, você encontrará uma ampla oferta de hotéis e resortes de luxo Se você quiser viver algo único Venha a um lugar que seja apaixonante, emocionante e hospitaleiro Em outras palavras, venha conhecer San Antônio Saiba mais Visite o site www.visitsantônio.com I heard you calling from the start A river runs through both our hearts A thousand shades of something new I cannot wait to play for you Land of Dreams, Land of Dreams Come and find your 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 land of dreams